Eu falei esses dias, eu nunca tinha falado isso aí, falei no Pau de Noir, do Flip, do Flow. Falei ontem no Groove Mania e eu falo aqui nesse episódio. Eu vim assim num dia, Santos, canal 3, cara, uma segunda-feira, de noite. O pessoal que vai fazer o corte, agora é a hora do corte. Como eu descobri que o Chorão já estava conversando com o champignon, eu já imaginava. Mas assim, como é que a verdade veio à tona, tipo, eu voltando de carro, na segunda-feira, de noite, 11 horas da noite, assim, canal 3, né? Quem mora em Santos, o Santos é balizado pelos canais, né? E aí, canal 3, o Chorão morava na segunda quadra e eu morava umas seis quadras pra dentro ali. Cara, eu tô vindo de carro assim, velho, no escurinho, assim, tava voltando, cara, vejo dois caras conversando assim. De berola ali no canal. Só que não na quadra do Chorão. O Chorão morava aqui assim, na segunda quadra, eles vieram pra cá, assim, ó. A Minas Gerais, governador Pedro Toledo e Galhão Carvalhal aqui, sabe? Aí eles ali, cara. Aí eu falei, caralho, os caras, eu me escondia, assim, só que... Só que ele achou que o cara não viu, mano. Não, e assim, só que fechou o sinal, foi foda. Fechou o sinal? E só tinha eu, e os caras bem do lado do semáforo, assim, ó. E cara, eu me abaixava assim, só que o Chorão malandro pra caramba, falou, mas é o carro do Heitor, é o Fox preto, né? Ele foi o primeiro cara que dirigiu quando eu comprei esse carro. É, eu comprei na Ford, do lado da pista, cheguei na pista, ele pegou o carro, tirou uma onda, aí, caralho, velho, aí, puta, meu, falei, caralho, fui embora, assim, falei, eles não queriam que eu visse eles, e eu também não queria que eles me vissem. Chegou... Mas os dois já tinham se visto, já. A pergunta, tu dormiu? Não, eu fiquei de boa, dormi. Tu dormiu? Dormi, tranquilo. Ah, tá, ele não. Ele não. Terça-feira, toca o meu telefone. Vitão, o produtor dele, me liga ali umas duas horas da tarde. Heitor, se eu não quer que você vá falar com ele na casa dele. Aí caiu a micha ali. Aí, beleza, foi tranquilo, né? Fui negociar com o presidente do clube, né? O presidente do clube me chamou, falou, mano. Da hora. Aí, duas horas conversando com meus padrinhos, que eu tenho o Chorão e a Graziella com meus padrinhos. Graziella junto, falando um monte. Pô, Vitão, caramba, mas fica aceito e tal. Aí começou. Pô, a gente tá querendo voltar todo mundo e tal, meu. Então, estamos tentando o Pelado. E, cara, pô, vai ser da hora. A banda vai dar um boom e tal. E eu conversei, tomei café, comemos lá. Fizemos, fiquei duas horas com o Chorão e com a madrinha, conversando na perda deles aqui no Canal 3. E o Chorão não se conformou. Mas eu acredito que vai ficar, velho. Pô, eu te dou um contrato. Se eu pisar na bola contigo, eu te dou uma baita grana. Aí, eu falei, não, mas eu não quero. Obrigado, Chorão. Eu não quero, tô satisfeito, cara. Eu não quero, tô realizado, velho. Obrigado mesmo. Aí, puta, ele não acreditava, meu. Aí, nessa daí, aí fui embora. Aí, puta, isso foi meio frustradão, assim. E eu tava firme, cara, na minha decisão. E dali... Não ia voltar atrás de jeito nenhum. Não ia, porque, assim, eu tinha... Eu tinha muito aquela coisa da separação em 2005. E eu não tava preparado pra aquele momento, sabe? Aí, o Marcão, tu aceita? O Marcão, eu aceito. Ah, porque ele é guitarrista, né? Eu aceito, é porque ele é guitarrista. O campeão, eu vou com você até onde você quiser. Até onde você quiser. Quando você quiser, estiver preparado pra voltar com ele, eu... Meu, só me avise, eu cumpro com você tudo o que você quiser. Aí, fomos sem contrato uns meses, assim. E nesses três meses, o Graveto lembra. Teve resenha no Salgado Filho. Aquela em Congonhas, pô. Foi uma das épicas ali. Começou, então. A gente veio de Porto Alegre pra Congonhas. Isso. Eu falei que... Tipo, moleque não também. Ah, por hipocrisia, não sei o quê. Aí, ele... Tá me chamando de puta, não sei o quê. Aí, levantou do banco e já... Tá me chamando de puta, e bababá. E aí, entramos no... 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 No avião, assim. Naquele túnelzinho que desce a escadinha. Puxa. No finge. E eu, assim, aguentando. Ah, o... O urso, né, velho. Surtou. E ele, brabo, brabo. Brabo, e assim... Mas eu falei, não, eu não vou brigar com ele de jeito nenhum. Eu falei, velho, eu não vou brigar. E aí, foi resenha, mano. Aí, voltou. Aí, falou um monte. Aí, olhava na bolinha dele. Aí, brigava. Aí, me ligou. Aí, me tirou da banda uma hora. Aí, se arrependeu. Me ligou chorando. Vem aqui na pista. Aí, fui na pista. Ficou uma três horas na pista. Se ajoelhou. Pô, me perdoa. Eu, a minha joelha também. Pô, tá tudo certo, velho. Não tenho o que perdoar. Meu, tamo junto. É, né. Mas isso não fez tu mudar de ideia. Não fez eu mudar de ideia. Ficamos três meses na resenha. Aí, veio o Marcão pra banda. A gente fez uns shows e tal. E eu só seguindo. E aí, a gente conversava em ônibus, em viagem. A gente ia lá pra frente do busão. Aí, ele, porra, hein, velho. Aí, ele, caramba, hein, mano. E ele falava assim, pô, tu caiu de pé mesmo, hein. Eu falei, mano, já falei pra tudo certo. Nós não vamos brigar. Mas eu vou seguir contigo aqui, ó, paralelo, lado a lado. E aí, a gente... O que te motivou a tomar essa decisão é que era muito difícil fazer parte do senhor Eurão. É muita pressão, era muita turbulência. Era muito complicado. O que que te motivava principalmente? Eu tava, é um pouco assim, a pressão, velho. Sempre tinha, pô, a gente não conseguia. Às vezes, não andava em paz, assim. Era sempre... Quando começava a fluir, assim, a nave sem turbulência, aí tinha que ter alguma coisa pra agitar a nave de novo do senhor Eurão. Aí, eu falei, cara, eu tava cansado um pouco, assim, sabe, cara? E aí, pô, aquele momento foi... Eu tava firme.